Olá! Este é o Gigi, eu sou a Iris e estamos no Sobreverso Literatura. Hoje vamos falar sobre dicas técnicas para booktubers. Eu sei que alguns booktubers têm dificuldade no sentido técnico. Por exemplo, eles conseguem facilmente falar sobre livros, mas a parte técnica é um bocado complicada no sentido de qual o material apropriado a escolher para as filmagens e como fazer uma edição. Eu não sou a pessoa mais apropriada para falar deste assunto porque eu própria sou uma nova booktuber, mas eu tenho formação em fotografia e sou autodidata. Gosto de ir aprendendo as coisas conforme eu vou precisando delas. Eu estava a falar com a Dora, vocês vão ver aqui em baixo o link dela. Ela disse que seria uma boa ideia talvez eu poder ajudar algumas pessoas com essa dificuldade, já que eu tenho alguma experiência no assunto. Antes de seguirmos em frente, eu quero deixar uma parte que 1. Eu não vou ensinar como receber livros de editoras gratuitamente. 2. Eu não vou ensinar a avaliar livros. Eu creio que isso é mais fácil de fazer visitando blogs e até mesmo reviews no Goodreads. Portanto, este vídeo não vai sempre falar sobre isso. 3. Não vou ensinar a ganhar dinheiro com o YouTube porque eu própria estou a aprender. Antes de prosseguirmos para o assunto do vídeo, eu tenho também a adicionar que eu já tenho experiência em fotografia e já investi em algum material fotográfico. Portanto, eu já tenho um tripé, já tenho várias objetivas e já tenho uma câmera DSLR. Porém, eu quero também apontar que vocês não precisam de material caro para fazer vídeos com qualidade. Hoje em dia, qualquer câmera compacta, até mesmo telemóvel, por exemplo, o meu Samsung Galaxy S6 tem uma câmera que dá para filmar em 1080p, que é o que é considerado HD e hoje em dia praticamente toda a gente grava em HD para o YouTube. Quanto aos aspectos técnicos, vamos começar pelo básico. 1. Vocês têm que ter boa iluminação em casa. Neste momento eu estou parada em frente à janela. 2. Tem a luz natural enquanto é dia e isso normalmente é uma luz que é bastante boa para filmar pessoas, para não fazer retrato. É uma luz que basicamente assenta bem em tudo. Outra coisa que eu acho que é bastante óbvia é evitar barulhos de fundo. Se vocês vivem numa zona que tem algum barulho de fundo e não conseguem evitar, eu diria que é bom investir no microfone. E para investir no microfone vocês precisarão de uma câmera DSLR pelo menos. Eu sei que existem algumas muito boas que são baratas, por exemplo, a Canon 1100D e a Nikon 3000, acho eu. Se estiver errado eu vou depois corrigir no vídeo. Se tiverem equipamento mais avançado que dê para editar a produção manualmente, ou seja, se tiverem uma DSLR, por exemplo, vocês podem jogar dependendo de qual objetiva que têm, ou seja, a lente, como algumas pessoas chamam, e podem editar a profundidade de campo. Ou seja, abrir mais o diafragma para poder entrar mais luz e é aquilo que nós chamamos que o fundo fica desfocado. Se possível, como vocês são leitores, outra dica boa é usar um fundo que seja apelativo. Por exemplo, usar a vossa estante com livros. Eu, por acaso, não tenho nenhuma. Tenho uma, mas está num lugar assim um bocado escuro e não tem muita boa iluminação. Outra coisa importante é que vocês precisam manter a câmera o âmbito tão estática quanto possível. Se possível, comprem um tripé. Eu sei que existem tripés muito baratos, por exemplo, na Rádio Popular a 25€ mais ou menos. E é um bom investimento porque se vocês tiverem que mudar de lugar, não será tão difícil encontrar um lugar onde estacionar a câmera. Sei que também existem tripés para telemóveis, portanto, são bastante baratos também e não é complicado arranjar material que dê hoje em dia para filmar uns vídeos. Passando ao hardware, ou seja, aquilo que vocês precisam para fazer a pós-produção do vídeo. É, precisam de um computador, seja um PC ou um Mac. E, passando ao software, vocês precisam de um editor de vídeo, um conversor de vídeo e um editor de áudio. Ah, de preferência, se vocês quiserem gravar o vosso ecrã, como eu também às vezes faço, têm que arranjar um screen recorder. Para edição de vídeo existem vários programas. Eu, por acaso, uso o Cyberlink PowerDirector, mas há pessoas também que usam o Final Cut Pro, Adobe Premiere e o Sony Vegas Pro também. Vocês usam, claro, aquilo com que se sentirem mais à vontade. Eu não sou experiente em vídeo, confesso, e eu estou a usar o PowerDirector porque eu acho que é um programa bastante fácil para edições que não exigem muito trabalho, não exigem muito corte. Também existe o Movie Maker, o Movie Maker do Windows. É bastante fácil, dá para adicionar música, dá para cortar com bastante facilidade, dá para adicionar uma introdução simples. Para a edição de som, eu sei que existem vários programas, neste momento eu estou a usar aquilo que é associado ao Cyberlink PowerDirector, que é o AudioDirector. E para o Screen Recorder eu sei que existe um chamado Ice Cream. E é bastante fácil de usar, só que está em período de trial, portanto, depois, se vocês quiserem continuar a usar, vou ter que pagar. Se vocês quiserem adicionar música, têm que ter em conta que muitas músicas têm direitos de autor, portanto, vocês têm que procurar músicas que não tenham esses direitos e que vos dê permissão para usar. Por exemplo, eu sei que a Biblioteca do YouTube tem bastantes músicas que vocês podem usar nos vossos vídeos e sei também que existem outros sites, como o Band Sound, por exemplo, que têm bastantes músicas que vocês podem usar. Se vocês quiserem criar uma introdução com som e com imagem, eu diria que... eu não posso ensinar isso porque a própria estou a aprender ainda, mas existem bastantes tutoriais no YouTube. Vocês procuram como fazer uma introdução com o software que estão a usar para edição de vídeo e irem a aparecer bastantes. Se vocês acharem que o software que estão a usar é um bocado complicado, claro que existem sempre tutoriais no YouTube, se tiverem algum problema também existe sempre o apoio e, claro, a edição demora o seu tempo, não é tão rápido quanto gravar um vídeo e colocar diretamente no YouTube, mas eu acho que é uma coisa que torna os vídeos mais cativantes e mais interessantes e é aquilo que dá a vossa personalidade ao vídeo e é aquilo que chama mais atenção. É uma forma de nós nos destacarmos no YouTube. É tudo por hoje, espero que tenham gostado. Por favor, comentem, subscrevam, façam um thumbs up e vemos-nos para a próxima semana.